No Vale do Aço, outras duas ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes foram registradas, dessa vez na cidade de Ipatinga, né? É, a Gisele vai contar aí sobre esses registros policiais, esses B.O.s. Quando é que foram feitos, hein, Gisele, esses B.O.s? Nico, ontem à noite, a Polícia Militar de Ipatinga realizou duas operações contra o tráfico de drogas aqui na cidade. A primeira delas, Nico, foi na rua Geraldo Ricardino, no bairro Barra Alegre, aqui em Ipatinga. A polícia tinha ali informações de movimentação de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, de fogo. A polícia foi até o local, passou a monitorar ali a situação e conseguiu, Nico, olha só, apreender meio quilo de cocaína, oito porções de maconha, diversas munições, balanças de precisão, dinheiro e celulares. Três homens, entre 20 e 27 anos, foram presos. Há outra ocorrência aqui também em Ipatinga, no bairro Esperança. A polícia também recebeu informações de que na rua 12 estaria também ocorrendo movimentação de tráfico de drogas. Os militares fizeram um cerco ali na localidade e conseguiram apreender 12 buchas de maconha, mais de R$ 600,00 em dinheiro, joias, automóvel e três pessoas, entre 21 e 26 anos, foram presas. Volto com você, Nico. Já dado o recado aí, né, Gisele? É ocorrência para todo lado, né? É. É.